Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Detalhe engraçado sobre hospitais. O tempo aqui dentro não passa. Estou acompanhando o ponteiro do relógio há horas, dias, semanas, o que quer que seja, mas ele não se mexeu mais do que alguns minutos. Minha mãe está no balcão, discutindo em voz baixa com a enfermeira. Em voz baixa porque mamãe respeita as regras do hospital, principalmente o enorme cartaz atrás da atendente que diz Silêncio! Mas discutindo porque ela está sem paciência para burocracias. A papelada do plano de saúde é um saco de preencher e Deus sabe que minha mãe já deveria tê-la decorado pela quantidade de vezes que a gente vem aqui. Mamãe é do tipo que decora as falas dos seus filmes clássicos favoritos. Recita desde Heathcliff até o Spock, mas nunca se lembra das informações do meu seguro de sobrevivência. Meu pai foi quem deu esse nome ao plano de saúde. Desde que me entendo por gente, visito o hospital regularmente. Seja para costurar algum machucado, engessar um membro quebrado ou receber alguma vacina porque o cachorro da vizinha, aparentemente, não era tão amistoso assim. Outro ponto curioso. O pessoal desse hospital precisa melhorar a qualidade dos assentos da sala de espera na emergência. Tudo bem, eles me deram uns analgésicos e apoio para imobilizar o pé, mas minha bunda ainda dói. É desconfortável para uma garota com um tornozelo quebrado ficar sentada aqui. Ainda mais depois que esse tornozelo foi quebrado numa noite cinzenta, cheia de neve e frio, porque me esqueci de que a rua tinha mão dupla. Especialmente depois da bronca que recebi da minha mãe enquanto era colocada no banco traseiro do carro para vir até o hospital. 25 minutos de puro sermão sobre a minha imprudência e a minha extrema necessidade de ser examinada por um oftalmologista. Como você não viu que a rua tinha mão dupla? Foi a primeira reclamação. Já estamos indo para o hospital mesmo. Talvez eles tenham alguém para prescrever um bom par de óculos. O segundo comentário. Eu ainda não sei dizer se ela estava brincando ou se realmente planejava me marcar uma consulta para hoje. Quero dizer, é véspera de Natal, dá um desconto. Batuca os dedos no apoio da cadeira, rolando os olhos pela parede pálida e então para um conjunto de cadeiras vazio na minha frente. As janelas atrás de mim só mostram um pátio sem vida, coberto por neve e por aquele uivo sinistro que o vento faz. Uma tempestade está chegando, disse o moço do noticiário. Pelo menos, eu acho que disse. A TV está muda e uma legenda esquisita dita o que o jornalista está falando ao mostrar o mapa da região. Mas acho que o cara das legendas não deve estar muito feliz por trabalhar na véspera de Natal, porque de vez em quando um Hoje faz frio vira Horta fica fula ou coisa do tipo. Faz um frio danado lá fora, aliás. O que deixou o chão todo escorregadio? Atravessar a entrada do hospital apoiada na mamãe pulando num pé só foi o meu maior feito até agora. Isso e aquela vez que eu entrei em pânico sobre uma prancha e engoli meio litro de água do mar. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Tentei dizer nas duas vezes, mas mamãe insistiu que eu conseguiria. Pelo menos ali no hospital, eu não tinha caído de novo. Estamos na cidade vizinha nossa. Não tem hospital por lá. É, pode rir. Então mamãe se desesperou em me trazer para cá. Ela dirigiu bem devagar e manteve o limpador de parabrisas ligado no máximo. É o Maine, afinal, quando neva, neva para valer. Não duvido nada ficarmos presos não só na noite da véspera de Natal como no dia 25 também. Boa sorte para o papai convencer a minha avó a trazer ele com essa neve toda nas estradas. Ela tem tudo contra o inverno, o que é curioso para alguém que nasceu e cresceu no Maine. Ouça as portas de entrada se abrindo no instante em que meu celular começa a tocar na bolsa. Ah, inferno! Péssima hora para a marcha imperial do Darth Vader. Mamãe e o atendente do hospital me lançam olhares reprovadores e abaixo os ombros, pedindo desculpas silenciosamente. Atendo a ligação com um chiado esquisito. Interferência porque a nossa operadora é uma droga ou porque o tempo está horrível. E aí, baixinha? Ouça a voz entrecortada do meu pai. Você me passou o jeito... Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Bukerang apresenta Colegas de Emergência Narração, Sil Esteves Produção, Sperling Studio Rio de Janeiro, 2017 Detalhe engraçado sobre hospitais O tempo aqui dentro não passa Estou acompanhando o ponteiro do relógio há horas, dias, semanas, o que quer que seja Mas ele não se mexeu mais do que alguns minutos Minha mãe está no balcão Discutindo em voz baixa com a enfermeira Em voz baixa porque mamãe respeita as regras do hospital Principalmente o enorme cartaz atrás da atendente que diz Silêncio Mas discutindo porque ela está sem paciência para burocracias A papelada do plano de saúde é um saco de preencher E Deus sabe que minha mãe já deveria tê-la decorado pela quantidade de vezes que a gente vem aqui Mamãe é do tipo que decora as falas dos seus filmes clássicos favoritos Recita desde Heathcliff até o Spock Mas nunca se lembra das informações do meu seguro de sobrevivência Meu pai foi quem deu esse nome ao plano de saúde Desde que me entendo por gente, visito o hospital regularmente Seja para costurar algum machucado, engessar um membro quebrado Ou receber alguma vacina porque o cachorro da vizinha Aparentemente não era tão amistoso assim Outro ponto curioso O pessoal desse hospital precisa melhorar a qualidade dos assentos da sala de espera na emergência Tudo bem, eles me deram uns analgésicos e apoio para imobilizar o pé Mas minha bunda ainda dói É desconfortável para uma garota com um tornozelo quebrado ficar sentada aqui Ainda mais depois que esse tornozelo foi quebrado numa noite cinzenta Cheia de neve e frio Porque me esqueci de que a rua tinha mão dupla Especialmente depois da bronca que recebi da minha mãe Enquanto era colocada no banco traseiro do carro para vir até o hospital Bato com os dedos no apoio da cadeira Rolando os olhos pela parede pálida E então para um conjunto de cadeiras vazio na minha frente As janelas atrás de mim só mostram um pátio sem vida Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história